E um levantamento do Ministério do Turismo mostra que mais de 76% dos brasileiros que estão de malas prontas devem escolher uma região diferente da que mora. Essa intenção é maior do que a registrada no mesmo período do ano passado. E o Nordeste continua sendo o destino mais procurado pelos viajantes. Destaque também para o aumento da intenção de viagem para destinos nacionais.